O triatlo é o meu estilo de vida e a minha profissão. Se tem uma coisa que me define, é triatleta. É algo difícil de descrever. Esse sentimento de dar o máximo e além da força física, saber que não existe limite. Eu sou cinco vezes campeã do Ironman Brasil. Meu primeiro Ironman foi em 1987, no Havaí. Conquistei seis medalhas de bronze e o recorde mundial de pódios, ficando 14 vezes entre as dez melhores triatletas do mundo. Mas agora o desafio é bem maior. Eu estou algum tempo sem competir e tenho só dois meses para conseguir me preparar para mais um Ironman. Eu sou a Fernanda Keller, tenho 54 anos. Eu estou indo fazer um bike fit agora. O bike fit é você medir tudo que é possível para você ficar na melhor posição na bicicleta. Para mim, que vou fazer uma prova de Ironman é super importante. Quanto melhor posicionada eu estiver na minha bicicleta, mais eu vou render. E menos eu vou sentir alguma dor ou algum incômodo por estar em uma posição inadequada. Então, assim, hoje a gente tem toda a tecnologia ao nosso favor. E eu vou usar o máximo possível disso para me ajudar na prova também. E estar ajustada na bicicleta é super importante. Isso aqui é o Retool Bike Fit. Funciona da seguinte maneira. Aqui eu simulei, nessa máquina, que é a Retool Move, a geometria da sua bicicleta, a geometria dos tubos do seu quadro, que é o componente principal. E simulei aqui também as dimensões que você já utiliza, de altura de selim, comprimento para o guidão, o seu alcance na bicicleta, todas as suas medidas. Então, aqui eu repliquei a sua baia. Então, o fit é executado nessa máquina diretamente, porque aqui eu alcanço facilmente as suas posições, sem você sair da bicicleta. Coloca alguns sensores no seu corpo para coletar alguns dados antropométricos. Vai ficar alguns sensores colados no seu corpo para mudar esses ângulos da sua pedalada. Só que antes de executar o fit aqui, nós executamos uma sequência de avaliações físicas para compreender a sua amplitude de movimento, extensão, contração, identificando a sua região neutra, que é a região que você faz força, sem fazer esforço. E com base nessa região, nós te reposicionamos aqui, em cima dessa bike. Tira as medidas daqui e passa para o seu bicicleta original. Depois que a gente já serve o pé. Olha lá. Sente os seus isquios, os ossos, as suas protuberâncias, que são quadrados no selim, apoiadas aí nessa espuma. Se você tem um colapso muito grande no arco do pé, quando você faz a força da pedalada, você necessita da palmilha para preencher esse espaço vazio, para captar mais potência. Sente algum incômodo durante o ciclo da pedalada? Nas escapas, ombro, cervical, alguma tensão nessa região? Não. Agora vem olhando para cima, onde começar a incomodar, bem de leve, você para. Aí, começa a incomodar. Pode baixar. Vou incomodar alguma coisa aqui? Não. Você levantando. Algo aqui? Não. Aqui, começa a incomodar um pouco. Tensão de leve. Puxa de olho. Não, está tranquilo. Tranquilo. Pode ir por aqui. Segura as suas pernas por aqui. Vou te puxar na maca, ok? Tá. Incomoda a pressão aqui? Não. Vamos lá em 3, 2, 1. Puxei. Você consegue sentar na maca? Uhum. Assim que eu fizer a contagem regressiva, eu vou soltar uma das suas pernas. Quando eu soltar, deixa ela despencar, ok? Tá. Vamos lá, primeira esquerda. 3, 2, 1. Soltei. Incomoda eles? Não. 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 Um. Não. 1, 2, 1. Você já está sentado na posição, que é a posição que você está confortável, para o pedalar de quadrado, e se quiser atacar, dá um sprint bem mais forte, sentado, para ter aquela força, você não sai do lugar. Quando você pedala forte, você já está na posição de pedala forte, você não tem que ir para a posição de pedala forte. As maiores mudanças aqui, resulta que a bicicleta está um pouco mais encaixada, o cilindro dela estava um pouquinho alto demais, trabalhando muito com o quadril dela verticalmente, então estava tendo essa variação que faz perder rendimento. Ela está um pouco mais sentada na bike, logo a bike também está um pouco mais encaixada para ela, isso resulta que a bicicleta vai responder de uma maneira mais ágil para ela, mais rápida, ela fica uma bike mais responsiva, e ela fica um pouco mais encaixada, com um domínio muito maior da bicicleta, e mais confortável, logo com um rendimento maior. Você consegue gerar mais força em liga? Você consegue aplicar mais força, não perde tempo aplicando força, então essas foram as grandes diferenças para a bike dela agora, em questões de posicionamento, foi só reposicionando basicamente a altura do cilindro, o recuo do cilindro, e ajustando um pouquinho aqui o clipe do guidom. Sem uma dorzinha, sem nada. Maneiro. Obrigada. É isso, nada? Bom dia, Faruque. Obrigada mais uma vez. Olha só, hoje vou pedir para você me ajudar, mas não fica muito colado em mim não, tá? É só para você ter um controle de onde eu estou, não precisa ficar muito atrás, senão a gente fecha o trânsito e atrapalha os carros. Aí se eu pedir alguma coisa, é só abrir o vidro, eu falo contigo, tá? Eu vou parar porque eu vou fazer 180 quilômetros hoje, eu botei água aí dentro e eu vou pegar água, tá? Estou trocando o óculos porque, olha só, tomara que não chova hoje. Esse é o terceiro 180, mas é a primeira vez que eu vou fazer com a bicicleta que eu vou competir e ela é bem mais rápida, né? Já deu para sentir que você saiu depois de mim, demorou para me alcançar, mas precisa de uma adaptação, porque a bicicleta é bem diferente e nas subidas, ela não é tão rápida quanto a outra, mas em compensação na reta, nas lombadas, ela voa, ela pega muito mais ritmo, velocidade, porque a aerodinâmica dela é perfeita para fazer contra-relógio, por isso que ela é a bicicleta específica de contra-relógio, bicicleta do Triaco. Yeah Yeah I'm ready I waited so long For this moment to arrive And now it's time Transcrição e Legendas por Query Não adianta só nos dias fáceis você vir treinar. O importante é a constância. Passar chuva ou passar sol, você treina com a mesma vontade. Se me perguntarem aonde você gostaria de estar hoje, sábado, chovendo, eu ia falar que pedalando. Porque o triatlon é meu estilo de vida e a minha profissão. Quando você pedala em dias chuvosos, a cautela tem que aumentar e redobrar. Porque o freio não funciona 100%. As pistas são muito escorregadias e às vezes você não enxerga muito bem os buracos. Vou retornar aqui. Nós estamos em Guaratiba, lugar onde o triatlon começou e onde eu tenho vindo treinar. Aqui eu vou vir duas vezes. Pedalei 56 quilômetros. Tranquilo, falta 130. A chuva é emocionante, né? Porque é um treino mais difícil e tudo mais. Mas atrapalha. Tem que ter mais cuidado. Mas faz parte, eu acho que faz a pessoa ficar mais forte, assim, sabe? Se tiver aquela sensação... Ah, eu fui mais forte, consegui fazer o treino, mesmo chovendo. 100 quilômetros, faltam só 80. Esfriou bastante, tô bem molhada aqui. Talvez eu pegue uma outra raqueta depois. Olha o vento, muito, né? Esboqueiros. Agora vai estar contra. Tá mais difícil. Chega de papo. Aqui tem que ter bastante cuidado, porque já... Aqui tem que ter muito cuidado. Aqui tem que ter mais cuidado. Tchau. E aí 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 Ficar em casa um dia com chuva é uma sensação de derrota, tipo, ah, a chuva ganhou de mim. E quando você sai chovendo, você se sente vitorioso, assim, ah, eu consegui vencer, eu tô aqui, eu tô fazendo o meu treino. São 180 quilômetros, então acontece muita coisa, desde temporal, chuva forte, até o momento que aparece uma luz do sol pra incentivar. 145. 35 quilômetros. Aqui é o meu posto de abastecimento, todos esses treinos longos eu tenho parado aqui. Vem meu amigo aqui, já sabe cortar o coco retinho, assim, ó, já joga na minha garrafa. Cara, o dia tá difícil, peguei já muita chuva, agora parou de chover, tô imunda, já tá quase acabando, tô me sentindo super bem, que é o mais importante, e me divertindo bastante com esse treino. A minha maior motivação de estar fazendo isso depois de mais de 35 anos é a paixão, lógico, é o amor e gostar, né? Se me perguntar o que eu mais gosto de fazer, é competir comigo mesmo, acho que isso que me mantém viva. Tá acabando. 162. Tá tudo bem, tá ótimo. Missão cumprida. O triatlo é meio isso, acontece o que acontecer, você tem que enfrentar o que tem no dia. Às vezes você vai fazer uma prova e fica esperando que vai dar tudo certo e às vezes tem vários imprevistos. Quanto mais você treina isso na sua mente, assim, mais você fica forte, né? Mais você fica resistente, assim, perseverante e tal. Eu acho que é um treino muito mais mental quando tá assim, desse jeito do que físico, né? Tchau. Tchau. Tchau.